Olá, no ar notícias e os fatos que são destaque na região. A Prefeitura de Congonhas iniciou em agosto a construção de uma travessa entre as ruas Raimundo Mota, Pedro Lobo e José Antônio Mota, no bairro Lucas Monteiro. A obra é uma reivindicação antiga dos moradores devido a dificuldades de passagem em dias chuvosos. E começa nesta terça-feira e vai até o dia 14 de setembro, edição número 229 do Jubileu Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Confira a programação. De 7 a 14 de setembro, missas às 6, às 8 e às 10 horas da manhã, às 15 e às 18 horas, às 17 horas, reza do terço, confissões de 6 horas da manhã às 11 horas e de 1 e meia da tarde até 5 horas, à noite quando precisar. No dia 14, Roda de Violeiros, 28 padres da Arquidiocese de Mariana celebrarão as missas. O Bispo Dom Geraldo Lírio Rocha estará presente no encerramento. Na última sexta-feira, teve início a campanha promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral, eleições limpas, não vendo o meu voto. Veja na reportagem. A Associação dos Magistrados Brasileiro, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, lançou a terceira edição da campanha Eleições Limpas, desta vez com o mote Não Vendo Meu Voto. O objetivo é conscientizar os eleitores da importância do voto e do papel que cada um tem a cumprir na fiscalização do pleito. O lançamento em nível nacional foi feito no último dia 3, data em que, em Lafayette, o meritíssimo juiz eleitoral, doutor José Luísio Neves da Silva, convocou a imprensa lafayetense, representantes de partidos e segmentos da sociedade, para uma reunião onde foi discutida a importância da campanha. O juiz lamentou que muitos dos convidados não compareceram à reunião e falou sobre o importante papel da imprensa e da sociedade na divulgação da campanha Não Vendo Meu Voto. Eu espero que cada um dos senhores seja, portanto, mensageiro dessa minha palavra em todos os reclamas e saibam que, se assim o fizerem, estarão mesmo colaborando para os objetivos que nós desejamos. Estarão fazendo com que haja uma perspectiva de vida futura mais digna e mais honrada para cada um de nós. E, se assim o fizerem, estarão cumprindo com a minha exigência de que cada um dos senhores seja meu porta-voz em qualquer canto da cidade. Portanto, senhores, é com esse discurso inicial que eu faço com o objetivo de transmitir aos senhores a mesma indignação que eu tenho com aqueles que não trabalham, que não fazem da sua vida uma dedicação ao bem comum, que é o único sentido da nossa vida na Terra, é o bem comum. Eu espero que cada um dos senhores assumam o que eu aqui estou dizendo e mais aquilo que existe dentro de cada um dos senhores em matéria de dignidade humana e possam, com isso, juntando essas duas forças, chegarmos, todos nós, ao objetivo delejado que é fazer de Lafayette um exemplo de vida, um exemplo de comportamento, um exemplo de conduta cidadã em todo o recanto do país. A importância do voto e a conduta dos atuais administradores e futuros eleitos foram outros pontos abordados pelo juiz. Nós sabemos que o Estado somos todos nós. O nosso voto, de qualquer um de nós, do mais humilde até o presidente da República, tem o mesmo peso. Não há peso diferente no voto de cada um de nós. Nenhum. Ao contrário, há sim responsabilidade. Mas nós somos sócios da maior empresa existente no país, que é o próprio país, que é o próprio Brasil. E eu nunca vi um sócio trabalhar contra os seus interesses. Eu nunca vi um sócio de uma empresa, de uma empresa privada, trabalhar contra os interesses da empresa, porque estaria trabalhando contra ele próprio. E se nós trabalhamos contra os interesses do Brasil, da coletividade, estaremos trabalhando contra os nossos interesses privados. Além do mais, nenhum daqueles que vai exercer um cargo público, nas próximas eleições em diante, e aqueles que estão atuando, tem o direito de zelar mais pelos interesses privados de cada um, do que pelo interesse coletivo. O dever é o contrário. É justamente o contrário. É fazer com que se sobressaia os interesses coletivos. E assim, nós teremos uma vida digna, honrada e à altura de nossos pais. Então nós temos que saber diferenciar dentro do trigo do joio. A Associação dos Magistrados Brasileiros, em conjunto com o TSE, disponibilizou no portal www.amb.com.br Barra Eleições Limpas 2010, dicas importantes para que o eleitor possa identificar qualquer tentativa de compra de voto, e principalmente, saiba como denunciar. Também elaborou uma cartilha com informações para que o eleitor aprenda como é possível assumir uma postura ativa no combate às irregularidades. Como denunciar? Primeiro passo, identificar um ato de corrupção, compra de votos, oferta ou doação de qualquer benefício ao eleitor. Pode ser dinheiro, presentes, material de construção, emprego, serviços médicos ou de advogados. Essa simples oferta já é motivo para que o candidato seja caçado. Uso eleitoral da máquina pública. Utilização do dinheiro público para pagamento de despesas de campanha. Boca diurna. Tentativa de influenciar o voto do eleitor no dia das eleições, com distribuição de folhetos do candidato, entrega de brindes, uso do carro de som e realização de comícios. Segundo passo, coletar provas. O simples testemunho do eleitor é muito importante para a justiça eleitoral determinar a cassação de um político. Mas se o eleitor puder juntar provas, como fotos, gravações, folhetos, telefonemas, e-mails, será mais fácil provar a culpa do candidato. Terceiro passo, denunciar. A denúncia pode ser feita diretamente à promotoria eleitoral, à Polícia Federal, ao Juiz Eleitoral, ou ao Comitê 9840, www.lei9840.org.br. Para saber mais sobre a campanha Eleições Limpas, não vendo o meu voto, basta acessar www.amb.com.br barra eleições limpas 2010. Entrou em vigor, no dia 1º de setembro, a resolução do CONTRAN nº 277, de 28 do 5, barra 198, que fiscaliza a utilização da cadeirinha de bebês em automóveis em todo o país. Veja as regras para o transporte de crianças. As crianças com até 1 ano de idade deverão utilizar, obrigatoriamente, o dispositivo de retenção denominado bebê conforto ou conversível. As crianças com idade superior a 1 ano inferior ou igual a 4 anos deverão utilizar, obrigatoriamente, o dispositivo de retenção denominado cadeirinha. As crianças com idade superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio deverão utilizar o dispositivo de retenção denominado assento de elevação. As crianças com idade superior a 7 anos e meio e inferior ou igual a 10 anos deverão utilizar o cinto de segurança do veículo. No caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece no artigo 244, inciso V, que somente poderão ser transportadas nestes veículos crianças a partir de 7 anos de idade e que possuam condições de cuidar de sua própria segurança. Quem descumprir as normas referentes ao transporte de criança está sujeito à penalidade prevista no artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro, que considera a infração gravíssima e prevê multa de R$ 191,54, 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do veículo. O 31º Batalhão da Polícia Militar está realizando campanhas educativas em Lafayette e região. Mais informações através do telefone 31 3062 0147. No mês de outubro, a cidade de Ouro Branco reforça ainda mais o posto de referência da música erudita em Minas. Entre os dias 9 e 16 deste mês, é realizado no município a Semana da Música, evento que contempla oficinas e concertos diversos que permitem o aprimoramento de estudantes de todo o país e a formação de público na região. Em sua sétima edição, o evento se consolidou como um dos principais do país na promoção e divulgação da música erudita. A programação conta com oficinas, palestras, ensaios, concertos e recitais. Uma promoção da Casa de Música, o festival, tem como proposta divulgar e democratizar o acesso à música erudita, promover o aperfeiçoamento técnico e musical, incentivar a formação de músicos e o intercâmbio cultural. Desde a primeira edição, em 2004, cerca de 1.500 estudantes já participaram do evento e mais de 15 mil pessoas já assistiram à programação de concertos. Este ano, a Semana da Música oferece aulas de prática de orquestra, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, piano e violão. As oficinas contemplam ainda trabalhos com grupo de sopros e musicalização infantil. As oficinas, a Semana da Música